No ar o jornal Bom Dia Sul de Minas, a edição dessa segunda feira, três de junho. Hora de conferirmos aí os destaques abrindo a semana, né? O que é manchete por todo o Brasil. E a gente começa, né? Com a Folha de São Paulo, STF julgará a revisão do FGTS a partir do dia doze deste mês. No jornal Estado de São Paulo, Brasil tem cinquenta e seis por cento das crianças de sete anos alfabetizadas. Só cinquenta e seis por cento. Hoje em dia de Belo Horizonte, Cruzeiro Vacila, tem jogador expulso e perde para o São Paulo. No jornal hoje em dia de Belo Horizonte, a partir de dois mil e vinte e cinco, forças armadas vão permitir alistamento militar para mulheres. No jornal Estado de Minas, Correios adotam sigilo para esconder prejuízo milionário. No jornal Globo do Rio de Janeiro, falhas no sistema do INSS somam dois meses fora do ar e dificultam redução da fila de pedidos.